E aí galera, aqui é o professor Flávio, estou aqui no meu novo dia, no meu videolog do canal Flávio Arlen Aqui pelo meu canal Flávio Arlen, e eu quero dizer que hoje foi um dia bem corrido, foi muito bom Eu estou aqui nos estúdios da Memorize, videoprodução, por isso essa iluminação majestosa E eu estou aqui na companhia dele, que é meu brother, meu parceiro, meu compadre, meu irmão Lenoport O professor está até parecidinho, ó, ó, como está sendo o seu dia, ou foi o seu dia? Foi bom, foi bom, a gente foi produtivo Nós fizemos, ele me entrevistou lá para a TV São Francisco do Sul, e ficou muito bacana, recomendo, procuro lá no YouTube TV São Chico, também lá no Facebook TV São Chico, foi muito bacana, ele perguntou sobre as questões escolares nessa época de quarentena Galera, peço a vocês de coração, agradeço a vocês pelo apoio e atenção que vocês têm me dado Eu vou ficar aqui pelo menos até amanhã, e... Veremos! Veremos! E eu quero realmente dizer a vocês que eu sou muito grato por fazer parte disso Eu estou bem melhor, se você precisar pegar o meu primeiro vídeo pra cá, pra ver o quanto eu estou de melhor Eu estou, assim, numa quarentena muito mais gostosa, aqui na presença do meu amigo Estou muito mais bacana, e eu sou muito grato por isso Quero dizer que eu estou 100%, zero bala, bicho solto assim, sabe? E a gente está na corrida ainda, por isso que a gente não fez muita live hoje, tá? Quer dizer, a gente não fez nenhuma live hoje ainda, tá? Mas eu estou aí pra dizer que eu estou bem melhor, vai dar tudo certo, eu estou confiante As coisas vão sair bem de todos nós, tá? Quero desejar a vocês uma semana, um fim de semana esplendoroso Que Deus ilumine os seus corações, e que possamos estar juntos em nossas lives, ok? Lembrando que o governador falou que vamos ter mais uma semana aí Nessa mesma semana vamos estar fazendo um live Vou retornar aqui à casa do meu amigo Lennon Potts Olha só, estão com o microfone do YouTube! Ah, moleque! Muito obrigado a vocês, fiquem com Deus, e como eu sempre digo Eu sou o professor Flávio, e este é o meu canal, Flávio Arley e é fim de transmissão Fui! Não, mas a gente fala fim de transmissão Lennon Potts, fala fim de transmissão Fim de transmissão aí Fim de transmissão, valeu, fiquem com Deus, fui!